Música Tamo junto galera, canal clandestino channel diretamente da terra da rainha, olha nós aí mais uma vez Como colocaram na previsão do tempo aí, parece que ia dar uma levadinha Parece né E começou a cair uns flocozinhos aí Tá descendo meio mista ainda Misturado com água de chuva Temperatura aqui embaixo tá 1 grau Quando é mista ela não prega no chão né Quando ela cai, quando ela bate no chão ela derrete Quando ela vem mais seca Quando fica mais seca né, aí sim né, aí começa a ficar tudo branco em volta Tamo indo na geladeira mais uma vez, saindo aí da cidade de Bognor Agora vamos voltar lá pro depósito lá pra Pra mais uma viagem né Aí esse clima maravilhoso aí Esperando que se for pra nevar mesmo com força mesmo, pelo menos dê tempo de eu voltar pra lá né Porque senão aí depois vira aquela treta aí, aí a rodovia para, aí a negada para, aí os neguinhos começam a bater com o carro Vira aquela, aqui é troço né, então Mas tá bem frio, bem gelado, bem gelado Esse é o sensor de freio, ele acusou aí que tinha perigo na frente aí ó Eita, vinha sempre mais forte hein Hoje a gente começou, era uma hora da manhã Nossa senhora, aquele horário bravo né Aquele horário doído Praticamente a gente não conseguiu dormir nada Mas eu tô sem dormir né Dá esse tempo aí pra complementar Fudeu aí ó Danilo hein Ancionci face free Ancionci face free Ancionci face free Mais tanto free Mais free Que eu quase não dormi Que eu quase não dormi Ancionci face free É Tá vendo hein Ancionci face free Ancionci face free Ancionci face free Ancionci face free Que nós no inglês Nós angreisado ó Até Queen nós canta O trânsito ali era por causa da Deixar uma rotatória Rotatória que tinha Ainda mais o horário também né Oito e meia O povo tá Indo pro trabalho e tudo mais O que que uma obra no horário errado faz hein Agora parece que deu uma aumentada aí na E agora ela tá mais seca também né Agora que é hora boa dela Pregar aí no chão Olha falta só uma merrequinha aqui pra pegar a rodovia e não chega Prancheiro Galera lembrando aí mais uma vez aí a pessoal que segue o canal Quem é novo Quem não Né Pra deixar claro aí mais uma vez Já falei várias várias e várias e várias outras vezes Que a minha vida privada no canal eu não coloco Eu não sei Eu não sei o que 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 gosto a pessoa tem de ficar Tipo Na minha cabeça vem a palavra enfiar o nariz nas coisas dos outros né Tipo Se eu quero ver o que que tem dentro da casa de uma pessoa Pra mim na minha cabeça a pessoa está enfiando o nariz nas coisas alheias né Então assim não vejo o que que a pessoa vê de interessante nisso Mas aqui nesse canal certas coisas vocês não vão ver Então se alguém estiver esperando o vlog do cara sentado na privada cagando e falando que o papel higiênico tem o cheirinho de De não sei do que não sei do que lá Aqui vocês não vão ver Faço algumas exceções aí tipo no caso da moto ou no caso dessa viagem da Itália Mas não é canal de vlog pessoal galera Já Principalmente que eu for novo né Quem tá entrando aí agora Quem tá chegando aí agora Talvez não sabe Mas eu não faço vlog da minha vida pessoal Vida pessoal privada o nome já fala vida privada Então tem que ficar privada Cadê sua família no carro? Não, não tem a família no carro Ah e por que? Não tem motivo Não tenho que dar motivações Ah por que que não fez isso? É privado Não tem que dar motivações Não tem que dar explicações Todo mundo tem o direito de ter uma vida tranquila privada Então pessoal Acho que tem muitos que seguem canal de vlogueiro Porque gostam Não sei né Não sei o que que a pessoa vê Eu não consigo ver o que que tem interessante nisso Mas nada contra né E as vezes sai por aí E nem encontra outros canais Ou cai de paraquedas no meu E pede a mesma coisa né Tipo mostra a sua casa Mostra o seu banheiro Mostra a sua cozinha Mostra como é que você cozinha Mostra aqui isso Mostra aqui aquilo Mostra a sua menina Mostra isso Mostra a mulher Mostra o carro Mostra Aqui Não tem isso Você que está procurando isso aí Errou o canal O canal É relacionado ao meu trabalho A caminhão né Salvo em algumas exceções Igual tipo no caso da moto Ou No caso da viagem lá da Itália Ou algumas outras coisas né Mas Resumindo e concluindo Aqui não tem vlog Não filmo dentro da minha casa Não mostro a minha filha Não mostro a minha mulher Não mostro isso Não mostro aquilo Não mostro nada Nada Se não gostou É um problema seu Porque é indiferente Porque é assim É uma decisão minha Então é assim Aqueles papos furados lá Que eu vejo em muitos canais E né Agora você é a pessoa pública Você é a pessoa pública Tem que dar satisfação Que porra nenhuma A satisfação A pessoa não tem que dar satisfação De nada na vida privada dela Se o cara troca de mulher Se ele troca de homem Se ele passa E deixa de ficar com mulher Pra ficar com homem Se deixa de ficar com homem Pra ficar com mulher Se é isso e aquilo Isso é a vida da pessoa A pessoa não tem que dar satisfação Pra ninguém Todo mundo tem o direito De ter uma privacidade Independentemente se é um ator Um jogador Um isso ou aquilo Um youtuber Ou aquilo que seja Se a pessoa decide De abrir a vida dela Como livro É uma decisão dela E obviamente Tem consequências Porque como tem pessoas boas Tem várias Que não vale porra nenhuma No meio aí Tem vários 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 Que não vale Absolutamente Nada Tem neguinho Que só fica esperando Pra cair de pau Em cima Olha só Uma bagunça Dessa aqui Faz uma 45 minutos Só puxando essa filinha Aqui A toa Qual dessa obra Aí Agora a gente Pega a M23 Agora é mais Desenrola os lados E vai com a neve Essa parte Sul da Inglaterra Aqui Lá pro norte Neva mais Mas aqui pra baixo Aqui é difícil Não é tão comum Chuva sim É muita Mas neve É muito pouco É rodovia M23 Vamos correr lá A gente voltar pro pátio Logo Antes que piora Depois que Embranquejar Ficar tudo branco Aí e pronto Tá melhorando Não tá É Tá ficando bom Tá começando a ficar top Para não meu povo Vambora Vambora Vamos suleirar Esse negócio A esquerda Tá começando A ficar branca Dá pra ver No parabris Também Que ela tá Começando A descer Mais seca É agora Que é foda Só tá faltando Os jogadores de sal Pra ajudar Pra ajudar Mas hoje o dia Tá massa Tchau 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 E aí Bom, vai tudo amontando Na faixa da direita aqui Não anda mais Enquanto está água assim É bom onde andar O problema é quando começa a virar gelo em cima Aí para tudo Não tem necessidade de Por enquanto Aí fica tudo lá de carro E aí E aí E aí E aí E agora já dá Já dá pra ver que ela está começando a pregar o asfalto Dá pra ver as linhas aí já Bom, melhor Ali atrás estava assim Mas é massa, é massa Direção Caneva-C é massa Empenho ativa, né Tensão redobrada Eu gosto Foda quando trava mesmo Foda quando trava mesmo Aqui pra baixo Virou foi chuva já Já era Não tem neve mais Breve mais intensa Breve mais intensa Mas a chuva não quer dar trégua não E aí E aí E aí E aí O cara coloca pra ultrapassar a van E não dá conta de subir E aí é foda Cortou o embalo do canel todinho E aí E aí E aí E aí E aí Música Uma prima fria Vai estar um ventão forte Música 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 Bom galera Vamos ficando por aqui Eu tenho um sono violento aqui agora Acabando as filhas Estão bem perto Aí mais um vídeo aí Com esse clima terrível Espero que vocês tenham gostado Curtiu, deixa o like Você que está inscrito se inscreva É nóis Pegando aqui aquele beijo na bunda Até a próxima e fuma Tchau 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 Tchau